E agora eu tô nas aulas de banda, tocando com a banda Black Coffee. Tá sendo muito divertido e faz a realização de um sonho, só pode se tornar profissional e turinês. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Victor, faço aula de canto e guitarra aqui na Music Training. Também faço parte da banda Black Coffee, sou vocalista nela, a banda que surgiu aqui também com o pessoal da escola. Fiz amizade com o pessoal daqui, a gente já fez várias apresentações. E foi uma vitória pessoal assim pra mim, porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida. E através das aulas, através das aulas de música, eu consegui melhorar isso na minha vida também. E é isso galera, tamo junto. Aqui eu aprendi a superar meus medos, superar meus fantasmas, minha vergonha. Tenho 48 anos e não vivo sem essas aulas de música, sem essa aula de guitarra. É fantástica a didática, a alegria, a energia. Por isso, ó, venho aqui, venho conhecer a escola que vale a pena. É fantástica a didática, sem essa aula de música, sem essa aula de música, sem essa aula de música.